Uma briga de casal na última quarta-feira terminou com um homem preso no bairro residencial Paraíso, em Nova Mutum. Inicialmente nós recebemos a informação de um desentendimento entre um casal. Agora eles estão chegando no local, foi informado pelo cidadão que a sua esposa estava com uma crise de ciúmes, teria agredido ele com uma faca, cortando sua mão e as costas também. Mas ao checar esse cidadão, fazer o levantamento dos seus dados, foi constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto. Da cidade de Cuiabá. Dessa forma a guarnição fez a condução de anos para a delegacia, mas também a detenção desse indivíduo pelo mandado de prisão em aberto. Conforme o Tenente Coronel, essa prisão foi possível após um procedimento padrão da Polícia Militar. É uma prática da Polícia Militar conferir os nomes, fazer a devida checagem nos nossos bancos de informações para que nós conseguimos identificar se realmente aquela pessoa é quem ela se apresenta a ser. E muitas vezes acontece em circunstâncias como essas. A pessoa tem um mandado de prisão em aberto ou quaisquer outras situações envolvendo ela em processos judiciais.